E aí 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 Pega esse aí Ah pega esse aí Tá bom pega esse aí Meu amor pega cerveja dessa aqui lá pra mim Você que tá atirando? Tá na direita aqui chegou? Ah vai cagar esse cara chegou velho Lançando concussão Sobe o fogo assim Fui atingido Fui atingido Boa me salvo aqui E aí Coloca aqui Eu acho que tem que Fui atingido